De todos os símbolos dos sonhos, sonhar com muita água, isso é um sinal universal dos pensamentos e emoções do seu subconsciente. Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Quando você sonha com muita água, saiba que isso desempenha um papel muito essencial. Um papel muito essencial em inúmeras peças da literatura, arte e mitologia. Sonhar com muita água geralmente representa nossa vida emocional, os sentimentos que temos sobre as outras pessoas, dependendo da quantidade de água, do comportamento da água dentro do seu sonho. O que o sonha 2 esteve fazendo em relação a muita água, sabe que isso representa o interesse nos sentimentos das outras pessoas, os sentimentos os quais você deseja despertar, para que você tenha uma jornada de vida, um pouco mais branda em suas caminhadas. Eu vou ficando por aqui, não corro o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal, se inscreva e ative todas as notificações. Até mais!